Aquele pique Eu adoro, eu me amarro Ô tchutchuca, o cara de boba Quero ver tu aguentar, quero ver tu aguentar Na casinha da árvore que tu vai dar buceta Vem, 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 vem Depois da culpa é minha Esse papo de love não dá, não dá, não dá Moça pra que precipitado, eu vou te botar Vai DJ MT, MT, esse papo de love não dá Vambora mulher Acho que fica Tem princesa Gostou, gostou, gostou Você diz Vem, vem, vem Você diz Pem, vem E o pé daqui é cheia de Deus Não vai ser sério, ele diz que eu vou te ensinar Fala que eu não preto, que eu tô rodadão e pá Tô comendo toda sua deitora pra contar Deixa eu penetrar, deixa, deixa eu penetrar no grau Deixa eu penetrar, deixa, deixa eu penetrar Tantando um soco na tua bunda, eu te chamo de facinho Sua mão Morena, morena da sola, cada um vai se encarar Daqui não é macumba, ansiasmo, você só mexe o bumbum Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara Esse papo de love não dá, não dá, não dá Ele é malvado Moça pra que precipitado, eu vou te botar Trepa, trepa Vai, ele, levanta pra ela Aqui, viagem de avião MD, ele é a perda Eita, todo mal ladrão Boi Eita, todo mal ladrão Eita, todo mal ladrão Vai, ele, levanta pra contar no meu coração Vou te chamar de novo, vou te chamar de coelhinho Vem entrar na minha toca Você tá na cenoura, hoje eu pulo igual pipoca Bota cenoura pra dentro, tira cenoura pra fora Eu tá no meu vulgo conhecido, eu sou a pipoca Menina tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia engana tua fama De periculosa, você tá no comando Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixona Eu, 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 eu Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catucar, catucar, catucar Não gostosinho Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catucar, não gostosinho Mas eu pisei no freio Saí na contramão Hoje eu tô pensando em você Em tudo que cê sabe fazer Depois eu já não sei te dizer Mas eu te quero sim, maldade, babe Hoje eu quero boca a boca R&B com pouca roupa Fica louco, eu fico louca Fica louco, eu fico, ah A gente junta é mó parada Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Viajei no movimento Na hora a minha mente passa porra de repente Imagina tu no dentro Tu no dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu não tem pra escurar Nem deve ser a cura Mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião Mó princesa, mó pressão Vapo, vapo do malvadão Uh Ela manda beijo, faz carão De quarto, de quarto Que tesão Vai com calma, vem coração Uh Quenta, viado Cacachorrada Vem sentando desgraça Eu tô se pego amada Uma puta vontade de transar com essa tchutchuca Uma puta vontade de comer essa tchutchuca Dica essa papita da maluca Dica da maluca Dica da maluca Não deixou com a puta Uma puta vontade de transar com essa tchutchuca Uma puta Para, o peitinho primeiro Louca, louca Para Ela tá movimentando Jogando a peteca pra cima, pra baixo Ela tá movimentando Jogando a peteca pra cima, pra baixo Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Eu, 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 eu Vou machucar só um pouquinho Papo, só se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu pato, 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 pato Quanto gostosinho Vou machucar só um pouquinho Papo, só se focarim Tem uma cara de novo Vou tirar sua virginidade Me chama de coelhinho Vem entrar na minha toca Você tá nascendo hoje Hoje eu pulo igual pipoca Bota cenoura pra dentro Tira cenoura pra fora Taca o meu fogo Conheci, meu sou pipoca Tem uma cara de mancinho Igual coelhinho Tinha gostoso Taca o meu fogo Pai, 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 pai Pai, 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 pai Tira cenoura pra fora Pai, 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 pai Chama meu nome, mulher Ai, Poli, fico sem graça Chama meu nome, pô Para, Poli Vai, Poli Vai, Poli Pirate�� e pai, 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 pai Pra, Poli Uh-huh, comin' for me like a whole best friend Let's go I ain't trippin' on the hatin' ass niggas Someone want some attention, I don't know that, man Still doin' Um, dois, três Um, dois, três A New terms I want everything all my dreams are made up There's nothing you can do I want everything you can do Two ass These strings will make you feel real We love NYper Let's hear the new terms Patrick, gotta be Patrick, gotta be Patrick, gotta be Patrick, gotta be O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?